Olho a terra E a única verdade presente no nosso amor Tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade Saudade, vai-te embora Do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no vento esta paixão E à noite o vento, a meu irmão Anda a esquecer a tempestade Também quero olvidar Esta saudade Ai de mim Que eu não consigo Volta amor Porque é verdade Vai-se a dor Fica alegria Vai-se o amor Fica amizade Só não parte do meu peito Esta profunda saudade Porque será que não vem Se espreguiçar-te Nos meus braços Porque será que me tens Na poeira Dos teus poços E aí E aí Também quero olvidar Esta saudade Esta saudade E aí E aí E aí